Ah, eu conheci um médico tão gatinho hoje. Você só vai falar nesse médico agora? Ah, vou mesmo. Trocamos telefones, e-mails e muitos olhares. Acho que eu vou visitar a Luciana todos os dias agora. Sabe como é que você consegue ficar pensando em paquerar numa hora dessas? Tem hora pra paquerar? Eu já tava lá mesmo. O Miguel tem trabalhado tanto. Não sai daquele hospital, coitada. Quer ficar perto da lua o tempo todo. É, o Miguel tem sido fantástico mesmo, gente. Não só como amigo, mas como médico também. Hoje a gente foi lá. Ele tava todo carinhoso e precisava ver. Ai, o Miguel é muito alto astravo. Ele é o máximo. Vem cá, você não fica mordida com tanta dedicação? Ou você acha que ele é assim com qualquer paciente? Ai, gente, o Miguel parece ser um médico atencioso, né? É, um médico desses é sempre um perigo. O que você tá querendo dizer com isso, Isabel? Fala. Não fica fazendo voltas e insinuações que eu não sou idiota. Calma, Renata. Não caia na filha da Isabel. Não, gente. O que eu tô querendo dizer é muito simples. Muitos pacientes se apaixonam por seus médicos. E quanto mais bonzinhos eles forem, mais interesse eles despertam. É uma questão de carência. Você faz bem. Faz bem fingir que não vê. Pra quê? Pra se aborrecer? Sim, porque... Veja bem. O Miguel arrasta um bonde pela Luciana. Isso todo mundo sabe. Até o Jorge. Você mesmo sabia, apesar de ficar tapando o sol com a peneira. Oi, Isabel. O Miguel tá tratando a Luciana. Ele é médico. E é amigo dela. Ele quer ver a Luciana ficar boa tanto quanto eu. Eu acho que é uma questão de carma. O Miguel nasceu pra cuidar de mulher com problemas. Primeiro você, né? Que vive dando alteração. Agora, a Luciana. Toda dependente numa cama. E ele lá, do lado dela. Todo bonzinho. É claro que corre o risco de ela se apegar demais ao seu médico charmoso. E ele também. Só penso nisso. Cala a boca, seu idiota! Não sei como você tem coragem de falar um absurdo desse com a tua irmã morrendo no hospital. Você é louca. Devia estar internada. Fica na sua. Fica na sua que eu não vou ficar aguentando seu veneno. Próxima vez eu te arrebento. Vem. Quero ver. Sua bêbada. Vai acabar na sarjeta. Não tem nada disso, velho. Vem. Me solta que senão eu vou acabar. Isabel, hoje você extrapolou. Pegou pesado, Bel. Quer saber? Eu tô de saco cheio dessa frescura de vocês. Não pode falar isso. Ai, não deve falar aquilo. Qual o seu problema, Isabel? Pra que magoar a Renata? A Renata é uma sem noção. Vive pagando mico. Não tem vergonha na cara. O Miguel não vai aguentar muito tempo, não. Aliás, eu acho que homem nenhum aguenta uma Renata pela frente.